Nós gostamos dessa cidade, para falar bem a verdade foi a que a gente mais se identificou. Infelizmente isso é um problema, mas porém o que acontece, tá muito vento, vou até abrir um pouquinho aqui, ó tipo. Eles estavam olhando alguma coisa, daí eu parei para olhar também. Enquanto o Fábio prepara aqui nosso macarrão, eu já arrumei a cama, olha aí ó. Começando mais um episódio da nossa aventura aqui na Argentina. Estamos na cidade de Esquel, aqui para o sul da Argentina, viajando de carro, dormindo no carro e cozinhando no carro. Isso, hoje faz uma semana que nós chegamos na Argentina e já fizemos vários quilômetros, né Fábio? Isso. E hoje nós estamos em Esquel, como o Fábio falou, acabamos de preparar o nosso almoço, almoçamos, já lavamos a louça, por isso que a mesa está aqui ainda, arrumada aqui, porque nós estamos guardando nossas coisas. E daqui nós vamos sair para conhecer a cidade, talvez achar algum camping para a gente poder dormir, tomar um banho e acompanhe, porque essa aventura só está começando. E esse é o posto que nós acabamos de almoçar, estava guardando as coisas aqui, finalizando, e apareceu um doguinho. Com a raçãozinha carinha. Vem! Quando vocês vierem aqui para a Argentina, comprem um saquinho de ração. Nos postos geralmente tem uns doguinhos, mas eles são bem cuidados. Esse aqui está cansado, até deitou para comer. Na nossa expedição do ano passado nós já fizemos isso, sempre com ração no carro. E geralmente nos postos de gasolina, sempre que tinha doguinho, eles ganhavam ração. Então fica a dica para vocês também. É uma ação que não custa nada e ainda ajuda eles. E aqui na avenida principal nós encontramos um camping, lá do outro lado da rua, mas está fechado. A nossa primeira impressão aqui da cidade de Esquel é que é uma cidade ajeitadinha, arrumadinha, uma paisagem bonita. Lá no fundo, agora não vai dar para ver, mas tem as cordilheiras, tem todas essas montanhas. E olha essas árvores aqui. Olha, quantas! Estamos aqui em busca de mais um camping. O primeiro ali a gente já viu que está fechado. Meu Deus! E olha lá! Imagine morar assim, com o fundo dessa casa para as cordilheiras. O camping também estava fechado. E agora nós estamos indo na Informações ao Turista para perguntar se tem algum camping aberto aqui na cidade. E olha o tamanho dessas árvores. Enormes! E aqui é o centro de informes turísticos. A Elô foi lá ver algumas informações e já falaremos para vocês. Passando aqui só para relatar que eu fui muito bem atendida aqui na Informações ao Turista em Esquel. Eu falei que é uma passagem rápida, que a gente está com uma camper, que a gente gostaria de um camping. Ela já indicou um camping para nós. Ela disse que acha que esse está aberto, mas os outros estão todos fechados. Então assim, vamos lá naquele que ela falou que está aberto. E daí ela perguntou assim, quantos dias que a gente vai ficar na cidade? Daí a gente falou que até amanhã ela já me passou um roteirinho do que a gente pode fazer, se quiser sair jantar hoje à noite. Achei bem interessante. Então fica um joinha aí para informações ao turista aqui em Esquel. Nós decidimos não ficar em camping. Por quê? Porque nós não precisamos de um lugar para dormir, nós já temos o nosso carro. Então é só a gente achar um lugar seguro para estacionar e a pernoite vai ser tranquila. Nós só precisamos de um lugar para tomar um banho. Então nós voltamos aqui para o posto Axion, que fica na entrada da cidade. Alguns viajantes já tinham nos falado sobre isso. Mas a gente pensou em hoje fazer uma coisa diferente e ser um camping, mas não vai precisar. Pagamos aqui 700 pesos, em torno de 4 reais e 600 centavos. Vamos lá tomar um banho. A mulher acabou de limpar, então o banheiro está limpinho. Vamos tomar um banho quentinho e parece que tem 20 minutos para tomar banho. Então assim, dá tranquilo. Vamos tomar um banho e depois iremos lá para o centro para passear. E depois segue aí que você vai ver onde a gente vai dormir. Nesse posto você entra aqui pela conveniência, que dentro já está bem quentinho. Então tem dois banheiros, tá? Eu vou tomar banho nesse aqui. O Fábio do lado aqui, ó. Daí tem um banquinho. O Fábio vai mostrar a ducha para vocês lá dentro. E a ducha aqui é bacana, viu? Aparentemente está bonito, está legal. Depois eu falo se é caliente. E esse banho eu posso garantir que foi uma ducha caliente. Ou seja, um banho quente. Então já fica a dica quem vier para isso que é o posto Axion na entrada da cidade. Estamos aqui dando uma voltinha noturna na cidade. Procurando algum restaurante. E a cidade, assim, está nos impressionando. Muito... Bem civilizado assim, né Fábio? Sim, tem muita coisa bacana assim, os lugares bonitos, sabe? Fica fechado assim. Só que é meio ruimzinho de estacionar, assim, como a gente tem bastante coisa dentro do carro. Acho que a gente vai deixar num posto ali. A gente aproveita e já dorme no estacionamento do posto também. E fica mais seguro, daí a gente vai a pé. E encontramos um estacionamento em anexo com o posto IPF Aca. Aqui no centro diz que é algo. O carro está lá atrás. E é ali mesmo que nós vamos dormir hoje. Tem motorhome de viajante ali. É seguro. Tem um custo de 770 pesos que equivale um pouquinho a mais de 5 reais. E agora nós vamos caminhar aqui no centrinho. Biliscar alguma coisa. Jantar alguma coisinha. Algo leve. Não tem ninguém fora, mas dentro tem. É que dentro tem calificação, né? Olha só. Um lugar mais bonito que o outro. E achamos um lugar chamado Glast. Que inclusive nos indicaram, falaram muito bem. E é um bar de cerveja com astral muito legal. Tem vários barzinhos assim aqui na cidade. Então hoje vai ser um petisco rápido aqui. Um látios. E depois só voltar para o carro para dormir. Bom dia pessoal. Começando mais um dia da nossa aventura aqui na Argentina. Acordamos em Esquel. Aqui no estacionamento ao lado do posto IPF. Já fizemos a missão de desmontar a cama. Já fui ali. Peguei uma água caliente para fazer um chimarrão agora. E como está meio friozinho. Está marcando ali o menos um. Antes marcou menos dois. A sensação de menos quatro. Está gelado. Nós vamos até uma padaria que tem aqui próximo. Dar uma caminhada na rua ali também. E tomar um café por lá. E aqui foi onde nós dormimos. O carro ficou aqui. O posto ali na frente. O sol está nascendo. Olha que coisa linda. Esquel. Menos um. Cadê a sensação térmica? Aqui ó. Sensação. Menos quatro. É. Está gelado. Mas agora com o sol. A tendência. É ir melhorando um pouquinho essa temperatura. E aqui está ó. O carro está pronto para sair. Mas antes né. Vamos fazer um chimarrão. Essa erva de chimarrão deles. É diferente da nossa. Ela é. Tipo seca. Se alguém souber explicar um pouquinho mais. Como é que é o processo. A nossa ela é uma erva bem verdinha né. Mais fina também aqui. Um pouco mais grossa. E mais sequinha. Como está acabando. Ela tem um pó mais fino. Fica um pouquinho mais forte. Eu gosto dessa erva deles aqui. É um gosto diferente sabe. Da nossa do Brasil. A água está quente para caramba. Acordar de manhã nesse frio. E tomar um chimarrão quentinho. É bom tá. É a mesma coisa que tomar um chá né. Afinal de contas. Você passa um período do tempo. Dormindo. Sem tomar nenhum líquido. Sete. Oito horas. E aí começar o dia. Com um líquido né. Ou água. Ou um chimarrão. Faz muito bem para a saúde viu. Fica a dica. Agora meu bom dia. Não tinha aparecido por aqui ainda. Eu estava organizando as coisas. Depois a gente sentou dentro do carro ali. Ficou tomando um chimarrão. Conversando. Eu aproveitei que essa cidade aqui. Tem bastante sinal de celular. Coloquei também algumas coisas no nosso Instagram. Porque lá a gente mostra mais o dia a dia né. Sem edição nenhuma. Então se vocês quiserem seguir a gente lá também. Para continuar vendo nossas aventuras e acampamentos no Brasil também né. E agora sim. Vamos em direção a alguma padaria. Nove e meia da manhã. E agora que eles estão abrindo o comércio. Só para vocês verem a diferença aí do Brasil né. Porque lá a gente acorda mais cedo. Só que aqui eles fecham mais tarde também. Tá. Então assim. O que acontece. Tem muitas padarias aqui. A maioria na verdade. Você pega e vai comer. Sai comendo. Come em casa. Entende. Então agora a gente está buscando uma que dê para sentar. Nós gostamos dessa cidade. Pra falar bem a verdade. Foi a que a gente mais se identificou. Aquela que a gente moraria. Sabe como. É. Essa avenida principal aqui. Ela é muito bonita. Tem um monte de árvore assim ó. E agora está na época ali. Delas ficarem com as florzinhas. Vale a pena conhecer viu. Ô dog. Ô dog. E estamos saindo da panaderia. Compramos aqui alguns docinhos. E olha só. Como a gente falou. É bem difícil achar alguma coisa com mesas deles. Tchau. Vamos lá. A gente vai fazer o café lá no carro. E está tudo certo. Senão a gente fica perdendo muito tempo né Fábio. Atrás de panaderia. A gente até perguntou para uma policial ali. Daí ela falou. Ah tem que ir lá e tal. Mas tipo ela falou só um lugar. Só que ficava meio longe. Daí a gente preferiu ficar meio pertinho aqui do posto. E bem do lado da avenida. Que tem aquelas árvores. Vamos ali dar uma olhadinha. Vamos ali. Quer ver. É logo aqui ó. Mas não é esse posto que a gente ficou tá. O outro fica a 200 metros. Tem uma plaquinha ali. Descendo. Coisa mais linda essas árvores né. A saga da panificadora né. Vamos lá. Pegamos. Vamos fazer nosso café. E assim ó. Se não quiser engordar nem venha para a Argentina. Porque se você não voltar um quilo mais gordinho daqui. Nem venha. Porque é muita. É muita coisa gostosa nossas panificadoras. E o doce deles não é enjoativo. Então você come, come, come. Não. Você não quer parar. E eu tô aqui cortando uma maçã. Para compensar um pouco o estrago né. E é isso. O Fábio tá ali no chimarrão de novo. Mostra para eles ali a vida real. A vida real é assim ó. É a bota secando né. Da nossa trilha na neve. Talvez se a pessoa tá assistindo esse episódio. Tem que assistir alguns anteriores né. Ah. Minhas meias secando lá dentro também. E é isso aí. Tomamos o nosso café da manhã. Com aquelas facturas. Aqueles chamam de facturas né. Esses docinhos assim. De padaria né. Não sei o nome de cada um. Depois nós vamos. Inclusive perguntar para falar para vocês. Para indicar. Porque assim ó. Esses docinhos são um problema. Tá. Infelizmente são um problema. Mas. Por que que é um problema? Porque é bom demais. E a gente come muito. Dá vontade de voltar lá. Comprar mais. E. É isso que faz a viagem vale a pena também sabe. Claro. Além das lindas paisagens. Das pessoas que a gente encontra no caminho. Poder comer uns docinhos desse aí. Vale a pena viu. Conseguimos fazer o saque via Western Union. Aqui em Skell. Procura por Quiosco Hollywood. Tá. Ele fica bem próximo do Informes Turísticos. Nessa avenida principal. Eu não sei o nome. Depois eu coloco para vocês a escrita. E é só chegar ali e sacar. Tudo certo. E agora vamos para Laguna Lazeta. Que é uma reserva natural que tem aqui na cidade. Seguindo o caminho sentido Laguna Lazeta. Tem um mirador aqui. E olha como já subiu ó. A cidade ficou lá atrás ó. Lá embaixo. Chegamos aqui nessa reserva. Ela é uma reserva urbana. Porque ela fica bem pertinho da cidade de Skell. Dá para vir de carro tranquilo. E tem trilhas para fazer aqui. Se eu não me engano. Deve ter umas quatro trilhas. A moça ontem estava falando lá para mim. Na Informes Turísticos. E é uma reserva assim que vale a pena vir. É muito bonito. Só que hoje. Um vento. Gelado. Tá difícil ficar aqui tá. A gente vai fazer os vídeos para vocês. Para vocês verem. Mas tá um pouco difícil. Até tivemos que colocar o microfone. Coloquei a luva pela primeira vez na viagem. O nosso carro ficou estacionado atrás daquele outro. E aqui tem vários lugares para você conhecer. Lá para cima tem Mirante. Depois nós vamos lá. A laguna ela é toda cercada de montanhas. E para variar elas estão nevadas ao fundo né. Só que isso faz com que o frio. O vento derrube muito a temperatura. Mesmo com o sol. E se você vier de trailer e motorhome aqui para a Argentina. Esse lugar aqui. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Mas tem alguns motorhomes aqui. A gente perguntou para aquele casal que está sentado ali. Eu acho que eles são daqui. Eles falaram que eles não vêm problema. Eu acho que pode sim. Só que os banheiros não é sempre o que vai estar aberto né. No aplicativo iOverlander. Vários viajantes falaram que dormiram aqui. Sem problema nenhum. Tem placas dizendo que é proibido acampar. Então às vezes só não pode ir de barraca né. Não custa tentar. Já voltamos para a cidade de Esquel. E agora nós estamos indo para o parque nacional Los Alerses. Estamos seguindo pelo caminho sentido parque nacional Los Alerses. E a paisagem aqui é simplesmente espetacular. Nós subimos uma serrinha agora. E aqui no topo tem um mirante. Com um letreiro de Esquel. E eu vou mostrar para vocês que vale bonito. Tem um rio ali embaixo. E as montanhas que contrastam com toda essa paisagem. Doce. Um rio ali embaixo. Um rio ali embaixo. E a paisagem aqui. Logo que você passa ali, vai ter um letreiro escrito Trevlin Já vai andar o que? Uns 3km no máximo? Por aí Já vai ter aqui o parque Los Alérces Então vamos entrar para conhecer Chegamos aqui onde tem o centro de informes Só que no momento está fechado ali Eu não sei se é o horário do almoço deles Ou se está fechado mesmo Mas aqui está Então, bemvenidos ao Parque Nacional Los Alérces Passamos lá o portal do parque Daí a gente pensa que vai chegar Vai ter um mirante principal Para a gente ver o que é realmente o parque Mas não é assim pessoal O parque é gigante E dentro dessas quilometrages que você anda aqui dentro Tem vila, tem mini mercadinho Que são os quioscos deles Daí tem vários mirantes Então assim, é uma reserva né É um parque mesmo Mas ele é enorme, enorme Então tipo, a gente chegou aqui É um mirante Que tem tipo uma prainha Porém, o que acontece? Está muito vento Vou até abrir um pouquinho aqui Ó, tipo Está vendo a porta? As árvores ali atrás Estão viradas para o lado O Fábio vai sair ali Para medir a velocidade do vento Para vocês O vento está tão forte Que está mexendo até o carro E nesse lugar aqui É um centro de visitantes Do parque aqui também Que fica na vila Futalaufken Certo? E eu vou mostrar nesse mapinha aqui Onde nós estamos Nós entramos por aqui Esse daqui foi o Onde nós fizemos fotos e tal Lá onde estava fechado também Aí seguimos E entramos para a esquerda Até aqui ó Vila Futalaufken Certo? E o parque ele segue Olha, aqui tem vários Tem cascata Tem muitas trilhas aqui para fazer Tem alguns lugares de acampamento Aqui tem uns campings também Que ficam bem próximos Só que eles estão fechados Esse lugar aqui Eu já tinha visto Que é muito bonito Fica bem para frente Olha E segue o parque Olha, é bem longo Como ela falou Vamos ver Se a gente vai até Esse lugarzinho aqui E volta Aí a nossa ideia Depois é seguir Sentindo Trevelin Aqui ó Trevelin A gente volta para cá E segue Olha um viajante aí Pessoal de bike Olá Precisa de algo? Muito bem Tá bem? Tá bem? É Nós já saímos do Parque Nacional Os Alérces E estamos na estrada Sentindo a Trevelin E aí eu vi que tinha Uma van parada aqui Que é dos guardas florestais E aí tinha o pessoal junto ali Eles estavam olhando alguma coisa Daí eu parei para olhar também E consegui captar Umas imagens para vocês aqui De condores Que é uma ave Ela tem uma envergadura De até 3 metros Eu acho que Estar aqui na Patagônia E poder ver de perto Esses condores Foi sensacional E se não for condores Eu vou procurar E vou deixar Escrito para vocês Eu fiz umas outras fotos Com a câmera grande Que tem uma lente maior Aproxima mais E eles tem uma coloração diferente Tem umas que são mais cinza E outros tem umas partes Brancas no corpo E aí eu vou deixar escrito Para vocês Mas assim ó É uma experiência Muito legal Poder ver eles de perto É olho nu Eles estão aqui Nessa baixada Aqui para trás Comendo alguma coisa ali Uma carniça Eu acho né E dá para ver Que eles são grandes Eles são muito maiores Que uma galinha Tipo não é um urubu do Brasil Eles são bem maiores Aquele carro Que acabou de parar É de um argentino Que antes até passou Por nós No sentido contrário Ele está com um reboque De combustível E eu perguntei para ele Se são condores Porque ele também parou Para tirar foto E ele falou que são condores E o macho Ele é branco E a fêmea Ela tem essa coloração cinza Então Está aí pessoal Uma baita experiência Aqui na Patagônia Estou muito feliz De poder ver de perto E poder fotografar E claro Mostrar aqui para vocês também A gente parou aqui Para ver essas ovelhas E aquelas duas ali Pequenininhas Nasceram hoje Porque a mãezinha ali Uma que ela está limpando as duas E ela está com a placenta pendurada ainda ali para fora Porque ela deve espelir E aqui para cima tem mais duas Bem pequenininhas Chegamos aqui no Parque das Tulipas O moço veio nos atender E ele explicou que Elas não abriram ainda a flor Sabe? Então assim O parque realmente abre agora No próximo domingo É final de setembro Início de outubro E é em outubro Que elas ficam muito bonitas Então Vai ficar para a próxima Infelizmente E é a planta É a minha preferida Na verdade assim O que eu mais queria ver Nessa viagem Era isso aqui Infelizmente Vai ficar para a próxima Olha Aqui está o campo Das Tulipas Mas isso aqui Era para estar Tudo colorido Olha aí Como que Fica Muito bonito Não Não vimos As Tulipas Mas estamos vendo Flamingos Olha lá São Flamingos E Cisneis Vou dar um zoom Chegamos no centro Aqui de Trevelin Aproveitando para Encher o tanque E daí Daqui nós vamos seguir Viagem Temos que voltar Até Esquel E aí lá Provavelmente Nós vamos tomar um banho No mesmo posto de ontem Porque lá é garantido E aí nós vamos pegar a estrada A ideia de ter vindo Até Trevelin Seria para ver As Tulipas Mas infelizmente Não deu certo A cidade A cidade é bem bonitinha Tem uma praça central Bem organizado Nós gostamos daqui também Mas infelizmente A nossa viagem Ela é meio corrida E quem sabe Numa próxima vez A gente volta Em outubro Para ver as tulipas Que a Elô Que a Elô ficou triste Que não deu para ver As tulipas abertas Chegamos em Esquel E viemos nesse posto Axion Onde tem as duchas E eu vou aproveitar Aqui para mostrar Para vocês Sobre o abastecimento De antes Ali em Trevelin Trevelins Que é o preço Está praticamente o mesmo Que é 234 pesos Por litro De gasolina No caso Essa daqui É a Super N95 234 Dividido Por 150 Que é o nosso câmbio Equivale a R$1,56 Por litro De combustível Pessoal É muito Muito barato mesmo E ali O total Deu 8 mil pesos O abastecimento Para 34 litros Um total De R$53 Para 34 litros De gasolina Está valendo a pena O combustível Aqui na Argentina Está bem barato mesmo Claro Fazendo câmbio Via Western Union E esse abastecimento Assim Confesso Que eu nunca vi Pessoal Abastecendo direto O cortador de grama Olha lá Nossa Aqui dentro Está uma delícia Muito quentinho E o bom De a gente tomar Banho No mesmo lugar Do dia anterior É isso Porque a gente já sabe Que a gente vai encontrar O banheiro Limpo e organizado Já sabe O chuveiro é bom também Então até depois Que o banho Vai revigorado Banho tomado E agora Partiu pegar a estrada Sentido Teca Que é um vilarejo É uma cidadezinha Que tem aqui Para frente Na ruta 40 Dá uns cento e poucos Km até lá E o banho ali Foi legal Pena que não tinha tomada Para ela secar o cabelo É Daí Acho que na viagem Agora vai secando Está bem frio Mas dentro do carro Não tem vento A gente vai ligar o arzinho Até chegar lá Acho que já secou Chegamos na cidadezinha Ou melhor Vilarejo De Teca Nós rodamos Quase 100km Desde Esquel E assim gente É um desertão Sem nada 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 Daí chega num vilarejo Até estranho Ter gente morando aqui E daqui para baixo Parece que vai ser assim Tem bastante estrada Bastante deserto E vilarejos Claro Tem lugares Que tem cidades maiores Só que o que acontece Nós estamos o dia inteiro Com o nosso café da manhã E com alguns petiscos Assim tipo de palitinho de queijo Nada de sustância Nada de comida Então mesmo com o frio Agora está marcando 4, 5 graus Tem um ventinho ali Nós vamos fazer uma janta Vamos fazer um macarrão Alguma coisa Comer Porque a gente está precisando de comida Sabe aquela comida Tipo do Brasil E é isso aí que está faltando E nós vamos fazer um macarrão Agora ali E tomar um vinho para aquecer E daí nós estamos cansados também O dia inteiro andando E pensamos Vamos, né Vamos num restaurante Alguma coisa Mas não tem nada aqui aberto Nada, nada Tipo tem aqui no posto Algumas coisinhas ali Mas é meio que lanche, sabe Daí não é o que a gente quer E por aqui está saindo a janta Enquanto o Fábio prepara aqui Nosso macarrão Eu já arrumei a cama Olha aí, ó Olha a camona aí, pessoal Camona Então é assim, ó É... Jantar E partir Jantar e se jogar para a cama E se jogar na camona aí, ó Para que mais, né, Fábio? Vamos fritar uma cebola É... Com atum Daí essa seleta de legumes Que a gente usou um pouco ontem Sobrou Estava na nossa caixa térmica Não vai estragar, né? Molinho de tomate E... E um pouco de creme de leite Que nós temos aqui ainda Daqui a pouco vocês vão ver o resultado É vergonha E olha quem apareceu aqui Um cachorrinho Já vou dar ração para ele Aproveitar que a gente... O Fábio está ali abrindo um vinho O que eu pedi Porque está muito frio Para esquentar, né, Fábio? E acreditem se quiser Hoje faz uma semana E um dia Que nós estamos na Argentina Viajando E é a primeira garrafa de vinho Que nós abrimos É... Na outra expedição A gente já tinha tomado vários, né? É... Primeiro dia Na outra a gente já abriu, né? Eu tomei já em alguns restaurantes Mas de abrir a garrafa aqui É a primeira Será que vai comê-lo? Pôr um pouquinho Para não desperdiçar Vamos ver Tá com fominha Nossa, super Os cachorros daqui Geralmente eles... Não tem fome De ração Eles comem comida, eu acho, né? É... A maioria ganha comida de caminhoneiro, né? Mas esse aí estava com fome, eu acho Ah, que bonitinho Tô aqui finalizando o molho E apareceu Agora Um dogão, né? Ele parece o outro Só que o maior, né? Tá com fome também Nossa, tá com muita fome, ela Ai, que bom Coloca mais depois, tá? Tá E ficou pronto O nosso macarrão com atum Hoje temos companhia De uma alface também Achamos lá em Trevelim Tá uma delícia Tá gostoso, Elan? Meu Deus Tá saboroso, sim Com bastante molho O creme de leite deles aqui É muito diferente Muito saboroso E é isso aí Vamos comer aqui Tem mais um pouquinho Na panela ainda E deu Bom dia, pessoal Bom dia Então acordamos aqui na cidade Teca No posto YPF E sobre a noite E sobre a noite de ontem Na hora que a gente tava fazendo a janta Estava extremamente frio Como vocês viram Talvez vocês tenham conseguido sentir o frio daí Mas a noite foi super agradável dentro do carro Com saco de dormir Com saco de dormir Bedredom Jaqueta Assim Não passamos frio O Fabio disse que teve uma hora ali que passou calor, né? Calor, é Sentir calor, né? Isso E agora a gente vai Hoje é um dia de estrada pra nós A gente quer fazer aí uma boa quilometragem Então a gente já tá preparando aqui o nosso café Vamos tomar na estrada Eu... Todo posto aqui na Argentina Você entra, tem... As facturas deles Que são... Deixa eu mostrar É tipo um croissant, assim? É, não Esse aqui é o factura, né? Que tem um docinho no meio Tem café É E a massinha deles é muito gostosa É E também tem os croissant Ó, assim E daí o que a gente vai fazer? Vai rechear, fazer tipo um sanduichinho E o café da manhã vai ser na estrada Na estrada Ah, também comprei isso aqui, ó É um arroz doce com doce de leite Isso deve ser muito gostoso Então é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Hoje será um dia de estrada Então se você quiser acompanhar aí A nossa trajeto aí Do próximo episódio Tem que continuar, né? Tem que se inscrever no canal É isso aí E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Eu embarquei nessa aventura E até o próximo vídeo Até o próximo episódio E... Embarque nessa aventura Esse lugar parece que Tá parado no tempo, assim É só uma parada Pra pegar alguma coisa no carro E o vento? Ele chega, tá meio de lado Se vocês conseguem ver Por causa do vento E ficou pronto o nosso almoço Aqui um risoto Rigiada mesmo, pessoal Olha aí Tchau 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 Tchau, tchau.